And after all that we've been through, I will make it... Esta é a sequência completa da cidade. Toco Hoods, Toco Hoods, DJ completo na sequência. DJ Toco Hoods, tocando as pedras mais cobiçadas do momento. Everybody needs a little time away, I've heard them say. From each other, even lovers are a day. Essa é mais uma que você escuta no comando do DJ Toco Hoods, o garoto referência em pedras. It's all for me to say I'm sorry, I just want you to stay. And after all that we've been through, I will make it up to you, I promise you. DJ Toco Hoods, tocando as pedras mais cobiçadas do momento. Essa é mais uma que você escuta no comando do DJ Toco Hoods. DJ Toco Hoods, tocando as pedras mais cobiçadas do momento. Esse é mais uma que você escuta no comando do DJ Toco Hoods. Oh, DJ completo na sequência DJ Douglas Lutz Tocando as pedras mais compisadas do momento Everybody needs a little time away I heard them say From each other Even love is a holiday Far away from each other Essa é mais uma que você escuta no comando do DJ Tocco Roads O garoto reverendo sem pedras I just want you to stay And after all that we've been through I will make it up to you I promise you DJ Tocco Roads Tocando as pedras mais compisadas do momento You're just a part of me I can't let go Hold me now I really wanna tell you I'm sorry I could never let you go I'm sorry I'm sorry I can't let go I'm sorry